E ela parece um ratinho e a Amora parece o que? Que brinca, pica nona A princesa da Disney A princesa da Disney, mas ela não parecia um unicórnio com pelo? Tu falou que parecia Não? Tu tá parecendo a Bela porque a Bela tem só esse coque aqui, bem igualzinho ao teu cabelo É? E tu sabe quem parece? Você parece a princesa Sofia? Sabia que o meu cabelo é brilhoso? O meu também é E o meu é brilhoso? Olha Nossa, que lindo O que tu tinha falado? Eu ouvi o que que tu parece Eu disse que tu parece a princesa E a Amora Ah, entendi Então tu entendeu errado só É Errada Então vinha aqui E hoje tem aniversário de quem, Sofia? Da Nadine Da Nadine? E tu vai ir ou não? Meu pai disse que a gente vai ficar aqui, meu pai disse Ah, é? Ele disse que eu não pai de criança Então vai ficar comendo um sandubão, né? Gostadinho da mama Gente, é o seguinte Eu falei nos meus stories que eu ia adotar um cão Só que na verdade, a minha irmã, a Sofia Ela quer ter um cachorrinho Faz um ano que ela tá pedindo pro meu pai Então vamos ver a reação dela quando ela descobrir que finalmente ela vai ter o primeiro cãozinho da vida dela Será que o papai deixa? E ó, tem que compartilhar o bem E adotar um cão Eu sou a Sofia Prometo a partir desse momento Me dar do meu caminho E certo Então ela tem o poder da brincadeira O poder da brincadeira ela tem E que festa você quer fazer hoje? Festa de adotação Fala mais alto a festa que você quer Festa de adotação Festa de adotação, né? É Festa de adotação é pra os cachorros que adotou É? É Oi, princesa Por que você gosta de carinho? Vem cá, princesa Vem cá na mãe E vem a Gisele E vem a princesa também E vem brincar E vem Gente, é uma brincalhona E a Gisele uma ciumenta E a Gisele uma ciumenta Querendo Não, menina Cara, rapaz Eu vou te dar uma Achei batalha E a princesa nem aí querendo brincar Deixa a perrota no chão Que você já anda muito Vem, princesa Vem, princesa Vem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que dengo Meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, que babesa, gente É um dengo, gente Peraí Que linda Ai, meu Deus Meu garoto, Mãozinho Ó, pra ela não morder seu nariz Que ela tem um dente afiado Rapaz, ela tá só me lambendo É, mordeu minha areia agora, amor Vou botar aqui Ó, cuidado Eita, na glama Na glama Eita, na glama Eita, na glama